E a gente volta a falar sobre o abrigo de idosos que foi interditado no bairro de Tambauzinho. Nós estamos acompanhando essa situação desde domingo, quando muitos idosos foram levados para hospitais com suspeita de maus tratos. Hoje, quatro idosos que ainda estavam na instituição foram transferidos e passaram inclusive por testes da Covid-19. A gente fez o teste rápido deles e todos testaram positivo, porém, eles não estão mais na fase de transmissão, né? Já foram acometidos pelo vírus e que agora a gente vai tomar as medidas para que eles consigam, assim, na parte de recuperação, né? Depois de ser acometido pelo vírus. Então, eles estão bastante debilitados por não ter feito o tratamento antes e que agora vai tomar as medidas para que continuem se recuperando, né? A metodologia que você usou foi aquele teste rápido do B? A metodologia rápida, sim. E aí o teste, ele indica que há presença, mas não há mais? Que ele testa que deu positivo, porém, a fase de transmissão, ela não existe mais, tá certo? O contato que você teve com eles, eles chegaram a relatar alguma sintomatologia, alguma aparência de gripe? Não, apesar que os sintomas não estão mais existentes, porém, eles estão bem debilitados. E por isso que vai ter que continuar esse tratamento com eles, né? Na parte de recuperação. Milagre estarem vivos. Os idosos foram levados para o Hospital Padre Zé, todos receberam atendimento e seguem estáveis. Agora eu vou chamar a repórter Thais. Seja. Qualquer receita que nunca vaya.